O que é que eu vou dizer lá em cá? A mesa é dura, 3x2, Michael de Teixeira. Ai, que burro, dá zero pra ele. Show de errores, mesa é dura. O Filipinho jogou bastante nessa mesa, o Michael nem bateu bola, hein? Ó, as bolas que estão na mesa, o sete que tá na boca lá, é do Filipinho. Esse daqui é do Filipinho, opa. Olha o que aconteceu aqui, vou voltar aqui. Opa, funcionou atrasado aqui, peraí. Magnar, quem faz quantos? Seis, faz seis. Pronto, aqui ó. Então aquela bola sete que tava lá, essas duas que estão aqui é do Michael, tá gente? Vou diminuir um pouco esse pincel aqui que tá meio... Quem faz seis? Galera, a transmissão tá top, que tá travando aí, deve ser o seu aparelho aí, que aqui é muita qualidade pra essa transmissão. Agora vamos ver se o Michael, o Michael não vai arriscar essa bola. Vai tentar adubar. Galera, o pessoal que quer postar a senha em Vagbet, digita aí Vagbet, digita suporte aí, já entra em contato. Ih, não Michael, não é assim, um a zero o Filipinho aqui. Ah, aqui pode beijar o defunto, que aqui é só se devolver de dentro, ou da branca. Um a zero o Filipinho. Voltando a Holândia, galera. Tamo aqui, ligadaço. Ih, bola com paradinho, como é que é isso? Ih, bola com paradinho, como é que é isso? A câmera de cima lá não aguentou o tranco, ela travou. Vamos lá, de volta aqui. Tô tentando uma cor aí pra ficar melhor pra vocês verem o horário, tá? Deixa eu deixar no branco mesmo. Vamos lá, então o Michael. Ih, seu Michael vai tentar dar sinuca de bico aí, galera. Hum! Ontem o Jarbas deu essa sinuca assim. Pelo jeito tá fácil. Ontem o Jarbas deu a sinuca, ô... Isso, olha o que que é isso, Felipe. Felipe, categoria. Salve, doutor, doutor Rodrigo. Bicho, não, Filipinho. Não é assim, Filipinho. Assim você dá mole pro Michael de Teixeira de Freitas. É, galera. Ai, 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 ai. Vai um a um, galera, um a um. O Michael não vai jogar no oito lá. Ele vai dar a bola aqui e vai virar jogo de bolinho. Então, e aí? O jogo de bolinho é mais pro Filipinho ou mais pro Michael? Baianinho não joga hoje. Não joga assim. Não tem desafio marcado hoje. Mas tá aqui Fábio Maracajá, tá Filipinho. Michael de Teixeira de Freitas, o Pintinho. De Beleza, daqui a pouco, tá por aqui. Agora esse jogo aqui promete ir até de manhã. E a Vagbet vai seguir todos os jogos lá. Beleza? Então, você que não tem seu cadastro ainda, vagbet.com. Salve, Luciano. Ô, Luciano. Ó, eu tenho mil aqui no Odilon. Ele falou que vai de qualquer lado. Quer escolher um aí? Vai rápido, que enquanto não desempata. Aproveita que tá empatado. Olha que moleza. É Black Friday aqui do canal do Vagnão. Você pode escolher em quem você quer apostar aí. Mirlão. Bora, Luciano. Só que agora sobrou pro meio. Agora sobrou pro meio pro... Agora desempatou, agora não deu tempo. Dois a um de virada Michael de Teixeira. De Freitas, seja o que Deus quiser. Agora é mataria. Ou mata ou morre. Só se der muita sorte. Ó, acho. Será que deu sorte? Pela cara do Michael, acho que não. Aqui na live, a poça mínima é de 500 em 500, tá, gente? Agora, na Vagbet, a partir de 10 reais. É, Michael. Ainda não acabou o jogo, hein? Por incrível que pareça. Eu falei que só se o Michael desse sorte. Ele deu sorte. Não matou. Agora ele tem uma chancinha, hein? Não tá fácil, mas tem uma chance. Vamos chegar deixando o like, velho. É, dois a dois, galera. Então, ó, agora é o seguinte. O Felipinho tá com as duas bolas armadas aqui. O Michael tá jogando por tabela no 15. Ele vai tentar pegar a tabela no 15 aqui, levar a branca aqui. E o 15 vincular aqui, mais ou menos. Não, você não dá conta de fazer essa jogada aí. É, tá muito perto pra fazer isso. Tem toda a sinuca de bico. Então, acho que vai ficar pelo oito de novo, viu, galera? Vai ter jeito de escapar, não. Agora vamos ver se passa esse oito lá. Se passar, o Michael pode tentar chegar por trás na bola lá. Ó lá. Se a mesa não descair. E descaiu. Descaiu. A descaída pegou o Michael. Luciano, os seus mil não tá valendo. Eu tenho mil aqui no Michael, apostado no Michael. Se alguém quiser mil no Felipinho ou 500, faz o Pix e me fala aí. Beleza? E ó, vamos narrar aqui. Isso só hora que vai empatado. Hora que vai desempatado, eu não vou nem ler comentário. Vou narrar. Jogo de bola oito, tá, gente? Bola oito, as regras são iguais. A do Paroímpa. Só que um mata de um ao sete. O outro mata de nove ao quinze. Não! Michael de Teixeira de frente. Não é assim, hein, Michael? Viu! O que é que eu vou dizer lá em cá? A mesa é dura. Três a dois. Michael de Teixeira de frente. Olha só o Felipinho. Olha lá. Show de erro. Show de erro. Show de erro. Mesa é dura, é. Vamos ver se a gente tem um... Tem um áudio legal aqui. Já sei que eu não vou perguntar. Meu Deus do céu. Ah, esse é um animal. Casagrande, qual que é a chance do Michael perder essa série aqui? Fala pra nós aí. Oito de perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder. Oito pra ganhar. Quatro de... Não, de zero a dez. De zero a dez pra perder? É. Cinco. Oito de perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder. Oito pra ganhar. Quatro de perder. Não, de zero a dez. De zero a dez pra perder? É. É. Cinco, quatro, cinco. Não tá... Não tá difícil de perder, não. Bom, Casagrande explicou certinho qual que é a chance do Michael perder essa parada, perder esse jogo, né? Opa! Não pagaram as forças? Ei. Ei. Falou pra lá. Parece que não sei, pô. É que tá escondido lá, ninguém sabe. Opa! Que bola. Vai ficar pelo oito. É. Show zaço pra vocês aí. Valeu, João Paladolfo. Deixa seu like aí, galera. Deixa aqui. Vai ter narração, vai ter aposta, vai ter de tudo. Tem duas câmeras. A outra travou. Não vou nem mexer nada lá. A hora que os jogadores ficarem na frente, a gente põe na lateral e tá tudo certo. E ó, aposta na lapada. Inovação do Vagnão da Era da Clara. Agora, por exemplo, agora eu acho que o Filipinho é capaz de ficar na frente da tacada. Não. Aqui dá. Mas vamos para o lateral que vocês não vão perder nada aqui. Ei. Chega até sair fumaça da caçapa. 3x3. Tá valendo aqui quem falou aqui quem quer valer, beleza? Olha lá. Ah, ele jogou. Tinha que dar bola. Olha lá. Jogou muito bem jogada. Tem a tabela do Filipinho aqui. Filipinho, se matar, ele já pode adubar o oito. Se errar, vai ficar pelo... Olha, deu só um beijinho. Que saber jogos. Rapaz, o Michael, ele é agressivo, né? Mas aí, estando o doze aberto, o Filipinho já não se sentou... O que é essa, Filipinho? Que descolada que é essa, rapaz? Aí pegou nona meia. Não é fácil descolar essa bola aí, não. É coisa linda, menino. Aí sim, se você não deixou seu like até agora, agora é a hora. Essa trancada do Filipinho aí, vale seu like. Cadê os bruxes? É, galera, quatro... Opa, 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 opa. Não, não, o Vaguirão queimando a língua. O Filipinho, o Filipinho tem que matar as duas aqui. Se ele matar as duas, ele ganha a parada. Nossa, que parada, rapaz. Agora o Filipinho vai ter que arrumar um corte em algum lugar. E eu cheguei até a marcar o placar, mas marquei errado também. Seja o que Deus quiser. Procura caçapa aí. Cinco a três, Michael de Teixeira de Freitas, galera. Hum, passou do treze, já reclamou o Filipinho. Rapaz, que bola que dessa que caiu do Filipinho. Já vai adubar a bola lá. E agora ele diz assim pro Michael. Michael, se vira. Aí é contigo. Aí eu coloco o álbum, tá lampagando. É, aqui acho que já entregou. Cinco a quatro, o Filipinho. Ué, o Michael mexeu na bola. Cinco a quatro, pifou na série aqui, o Filipinho. Vamos lá, vamos ver. O Michael pode ir pro oito ainda. Nessa daí que eles acabaram. O Michael falou, vamos fazer quem faz seis, Wagner. Porque eu tenho que jogar com o Jarbas ainda. Galera, o Jarbas engatou o jogo com o Maracajá lá em outra mesa. Então acontece o seguinte. Pode ser esse jogo do Michael e o Jarbas, fique pra amanhã. E se ficar pra amanhã, o pessoal da Vagbet já sabe. É, não houve o jogo, não ocorreu. E devolve o dinheiro pro povo, pra poder apostar nos outros jogos. Vai ter um jogão lá. Deixa eu ver se tem alguém transmitindo lá. Tem alguém transmitindo aí? E aí, meu querido? Beleza, menino? Tem um canal aqui, licencinha. Vamos achar um canal aqui. Ô, você tá transmitindo ou tá gravando? Tá vivo, corre lá. Bila e bola feita. Bila e bola feita. Bila e bola feita. Jarbas do Sul. Vai lá no Bila e bola feita e fala assim, vim pelo Vagnão. Aí sim. Tá com o placar tudo certinho aí? Pronto aí. Tá com o placar tudo bonitinho lá, ó. Bila e bola feita. Vai lá. Fala aqui, vim pelo Vagnão. Quero meu 10 lão. Salve, Giba Cachorrada. Olá, Giba. Rapaz, o jogo eu achei que tinha acabado aqui. Quer dizer, na verdade, tinha. Pelo que eu tinha colocado, era quem faz seis, né? Mas põe a mão no coração, mano. Seis mil e trezentos pessoas chegando. Mas, gente, avisa seus... Avisa seu vizinho, seus cachorros. Avisa lá que o Vagnão tá em live, que é aqui, agora. Já tá engatado lá. Eu quero ver conseguir chegar com os tripé lá. O dia que vai ter torneio no Curitiba. De 5 a 9 de abril, o torneio do Marcelinho em Curitiba. A 9 de abril. Vou repetir o nome. Billy Bola Feita. Procura aí no YouTube. Vê se aparece aí. Vê se alguém consegue achar. Porque quando o canal é muito novo, eu não sei o tamanho. O Billy Bola Feita, você conhece o canal dele? Deve ser bem novo. Você não acha, às vezes, nem na procura. Alguém achou? Se alguém achou, compartilha o link aí com a gente. Faz um ano que ele tem. Faz um ano que ele tem? Ah, então já aparece nas buscas. Quando você cria o canal assim, novo. Olha, o Michael tem o tiro. Eita! E vamos ter emoção aqui ainda. 6 a 5. Vou fixar a mensagem aí do Coisa. Então, o jogo do Jarbas do Sul e Fábio Maracajá está no Billy Bola Feita. Ok? Vai lá e fala assim, vim pelo Vagnão. Que vai encher ele de alegria. Vai encher de inscritos ele lá. Aí eu já aviso ele também que qualquer coisa que quiser subir o jogo lá para o Fagbet, eu falo com ele. Já peço para ele adicionar o Mega Gamer lá. E agora está um checkmate para o Michael e o Teixeira de Feita. Checkmate, modo de dizer, né? Ele precisa descolar o 13 que está aqui no canto. É um check-in branco. É um check-in branco. Ele precisa descolar essa daqui, o 13 aqui. E não conseguiu. Tem o tiro do... Tem o tiro do Felipinho para executar a série aqui, galera. Ainda tem uma chancezinha. Esse 13 colado aqui que vai complicar a vida do Michael. Mas já precisa notar. É galera, aqui foi mais um corpo estendido no chão. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Olha lá, o Felipinho guardando o dinheirinho no bolso. Foi duro, Michael. Foi duro. Foi duro, mas acabou. É, foi duro, né, rapaziada. O Michael errou, eu também errei bastante. Mas a mesa judia é igual ontem. Ela tem uma descaída pra caralho e mesa dura é assim mesmo. Se fosse uma mesa mais mole, não tinha esse tanto de erro. Mas perdi ontem e venci hoje. Faz parte do jogo e... Obrigado aí a todos os fãs. Obrigado a todos os patrocinadores. Mais tarde tem eu e o Baianinho aí. E o Michael, acho que vai jogar também com o Baianinho, com o Jarvis. Então tem muito jogo pela frente, valeu? É nóis, estamos juntos. Fala aí, Michael. Fala aí, Michael. Fala aí, Michael. Estou pensando aqui, Wagner, onde foi que eu errei? Para as próximas vezes... Para as próximas vezes eu fazer certo. Deu certo não, rapaz? Jogou demais ali, está de parabéns. Quero agradecer, betpix.games. Forra a cacheta. Tamo junto, é nóis. Valeu? Quero agradecer também o Vagnão, que está sempre dando apoio. O Michael Teixeira de Freitas aí. Abraço. Michael, o que você achou da mesa? A mesa é boa, dá para jogar. A mesa é boa. Gostei da mesa. Geralmente o cara quando perde, fala... Não, a mesa não, não sei o quê. Mas a mesa é boa. A mesa é boa. É que o Felipinho jogou mais mesmo. Bom, galera. Vou tentar arrumar uma vaga lá e já vou correr para lá. Beleza? Depois eu venho pegar meu...